E olha o Domingão aí, João Gomes virou, bateu pra Bruno Henrique, lançou, Gabigol, vai fazer, bateu, faturou, gol, do Domingão, Gabigol, Gabigol, de canhota cruzado, sem defesa pro goleiro Pérez, num contra-golpe mortal, puxado pelo João Gomes, bola pro Bruno Henrique, de pé em pé, o BH meteu pro Gabigol, nas costas do zagueirão, e ele não perdoou, botou no fundo do barbante de canhota e correu pro abraço, Gabigol, explode a galera do Mengão, aos sete, sete jogados em Santiago, Gabigol de canhota, explode Mengão, o Mengão é raça, amor e paixão, Gabigol, agora, Mengão 1, Católica 0.